Uma joalheria foi furtada durante o carnaval na cidade de São Lourenço. O carro suspeito foi parado em uma blitz, mas o motorista fugiu e houve perseguição. O carro foi abandonado no mato e a polícia recuperou o material furtado. Olha só. O alvo dos criminosos foi uma joalheria que fica na rua Venceslau Brás, no centro de São Lourenço. Os criminosos quebraram a parede do estabelecimento, segundo a polícia. Tudo aconteceu durante a madrugada, na folia de carnaval na cidade. O barulho da batucada abafou a ação dos bandidos, que fizeram a limpa no local. Ao todo, de acordo com a polícia, os suspeitos levaram 121 relógios, 50 anéis de prata, 174 anéis de ouro, 48 pulseiras, 24 pares de brinco, 17 envelopes com joias, 5 caixinhas com outras joias diversas e mais de 100 reais em dinheiro. Os criminosos fugiram em um carro, que foi parado em uma blitz, na saída para Carmo de Minas. Só que o motorista fugiu e teve perseguição. Na sequência, o criminoso abandonou o carro no mato e continuou a fuga a pé. O material foi recuperado e a polícia ainda apreendeu mais sete mochilas, uma carteira de trabalho e diversas ferramentas usadas no crime. Festa, no carnaval, para poder furtar, para poder invadir o local.